Enquanto a guerra na Ucrânia continua, os europeus já estão a olhar para o próximo inverno com as mesmas preocupações. Estarão os depósitos de combustível suficientemente cheios para evitar cortes de eletricidade nos dias mais frios? Para muitos especialistas, a crise energética ainda não terminou. Para se adaptar à redução maciça do fornecimento de gás russo, a União Europeia optou pela sobriedade energética e voltou-se para outros fornecedores, aumentando maciçamente as importações de gás natural liquefeito, nomeadamente dos Estados Unidos. Esta corrida ao gás natural liquefeito conduziu a uma explosão necessidade de terminais de gás. Só em janeiro, a Alemanha construiu três. Em resultado desta estratégia de adaptação, as reservas de gás da União Europeia situavam-se em cerca de 68% em 30 de maio, um nível elevado para a época. Mas os especialistas ainda não excluíram o pior cenário para o próximo inverno. Entre os fatores agravantes, um inverno rigoroso, mas também períodos de calor. A maneira que, neste ano, uma sequência de gás natural liquefeito pode criar um stress hidroeléctrico, um stress sobre os níveis de água na Europa, com uma influência à à la fois sobre a hidroeléctricidade, mas também sobre a produção eléctronucária. A Agência Internacional de Energia identificou outra ameaça à segurança energética da Europa, o aumento da procura de gás natural por parte da China, uma competição onde a Rússia pode jogar. E aí . .